oi e eu tenho que falar a verdade eu quero se de se mas o que está lá no braço é mas o que estou falando o que é o que é mas o que é o meu nosso é isso não é isso não é de tristeza não é meio doido oi oi que compensa o pessoal que se corta mas o que é mas no caso dele eu acho que ele é mas ainda tem uma fita ele quer chamar atenção é também ele é meio doido se ele era mal da hora ele era ele ele era certinho até não assim olhando certinho ele é meio doido não eu gosto dele eu acho dá limite para mim É, você acha tão da hora ele que você queria esmurrar É o que? Você acha ele tão da hora que você queria esmurrar ele Mas quando você perde a pessoa, você vê que ela era da hora no final Mas cadê o barco que tava aqui? É que o... Não, mas esse foi no caso a parte Oh, 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 oh Ei, é que eles me pegaram a mão de ele Mas eu vou botar as falazes que voam lá Eita porra You're fishing, fishing, fishing Probably não, mas o que você quer esmurrar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Não dá verdade, não vem mais baixo Não, ora não dá ver a lega-me fora das contas Uhum ele foi o único que ele foi o único que tentou te pedir ele foi o único que tentou te pedir de de usar o narguinho de chocolate lá não foi é isso é ilícitos ilícitos ele foi o único que teve a cabeça e de contar para todo mundo aí é você parar de usar o carma eu fui um babaca eu fui um babaca de Deus e agora está viciada você tem que lutar quando se vício todo dia depois é que depois desse negócio aí você ficou meio falar eu queria um pouco mais em sei lá como viciado oi você ficou meio viciado pois sei lá eu gostoso será que dá para dar uma só mais um só mais um pouquinho sei lá não 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 nunca passou na cabeça eu nem senti um gosto direito o gabriel falou puxa puxa com tudo puxa com tudo puxa com uma puxa com um rápido muito bom rápido ele me toma oi então você não sabe se era chocolate garoto e chocolate diamante de nada não sei se é aquele que o meu filho ligou com o mesmo mas eu acho que não esse cara doente o enrique esse sarita aí o cara quer que nem uma pena o cara tá usando o kit mano e o astolfo e o astolfo e o astolfo astolfo traidor e o gabriel morais market da hora e o gabriel o max no max agrivalda o max não não acredito que ele falou isso o max agrivalda era mó da hora o max agrivalda era mó da hora o max agrivalda era mó da hora e com você podia não ser mas comigo ele era da hora mas infelizmente ele foi pro lado da força lá o lado merda o lado merda da força o astolfo da força o astolfo do cara e eu acho que ele chato pra cara se ele não tivesse essa obsessão aí pelo cícero por qualquer outra pessoa ele seria até que legal ele seria a obsessão de querer seguir o cara ser igualzinho né essa coisa de cícero Eu não sei como o Cícero aguenta ficar com o Alfonso assim, vai ser dó, meu irmão. Também é viado, é outro viado. Deve ser dó, mano. Eu acho que o Cícero é viado também. Eu vou aguentar, mano. Toda hora tem ficado a missão de moral pro Alfonso. Ele e o Alfonso, eles ficam muito, sei lá, mano. Parece que ele é viado. É bicha? É bicha. Olha os dois airdrops ali que os cara vai catar. Os caras não querem mais nada também. Pegar lanche aqui. Não, não, não faz barulho não. Não, não pega lanche não. Não faz barulho. Beleza. Olha os caras tão vilãs lá. Olha um bom mágico ali, ó. Ah, não. Normal, eu acho. Ah, vão ficar na Seja. Cadê o cara, mano? Não aparece? Ali em cima, ó. Vamos ficar aqui na Seja. Calma, mano. Calma, mano. Vamos ficar aqui na Seja. Calma, mano. Calma, mano. Calma, mano. Calma, mano. Calma, mano. Calma, mano. Caramba, esse... é IFAT mano, esse farito é doente né? quer chamar atenção? ah não foi o Henrique doente outro doente Então foi o cara eu não tô tudo não é? vamos matar ele, vamos matar ele O mix Henrique tá louco? É gastar material, Lucho. É, tá gastando material, Lucho. Ah, é, deixa... Peguei, clã. Peguei, clã. Brau. Vai, salve. Olha o Sarita, onde é que tá indo? Esse maluco é louco. É, bate. Maluco é louco. A gente até me matou um, boa. Pressiona, pressiona. Toma, nossa. 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 Segura. Meu, eu metralhei demais, cara, mano. Segura, mano. O cara entrou no crânio, maluco, velho. Cara, eu vou fazer uma equipada linda, linda. Nossa, ele me dando de queda, mano. Baixo da água, maluco, ali, ó. Aonde? Olha ali, ó. Toma ali. Headshot. Tentei. Calma aí, calma aí, gente. Eu tô... Tô me rilando. Ah, vai rilar o meu amigo ali, mano. Cadê, cadê? Ali, ó. Pressiona, pressiona. Vou ir lá. Não vou perder aqui, não. Ah, levantou. Levantou, cara. Ah, levantou. Levantou, cara. Vai. Outro me acertou. Tô chegando, tô chegando. Tô maluco. Tô com um pump, velho. Quero pegar uma tática aqui, rápido. Tô. Quase que eu morri pra safe, primeiro. Onde? Ah, sei lá, vai. No L. Ah, o cara morreu. Aqui em cima, aqui em cima. Ó, Yuri. Eu tinha quebrado o shield no cara aqui do lado. O pior é que eu tô com 10 de vida, sei lá, mano. Vê se tem fogueira. Vê se você tem fogueira. Tô com 6 de vida, amigão. Fogueira, você é retardado? Desce em 1, desce em 1. Não tem mais, né, fogueira. 2019 o cara falando de fogueira. Não dá muito a cara, não dá muito a cara. Vocês tem munição aí? De AR, munição de AR. Munição de AR, João. Toma. Valeu. Agora eu tô com 1, 2, 3 de munição. Só com o quê? 1, 2, 3 de munição. 23? Pega aqui, então. Pega aqui, João. Toma. Nossa, como não pegou headshot? Você viu, Yuri? Pega aí, pega aí. Não, eu tô com 1, 2, 3, eu falei. Ah, 1, 2, 3. Toma, detém um. Toma, não. Tem um outro aqui ainda em cima. Matei, ele tem seis. É só ele, é só ele. Picarete, picarete. Picarete, caralho. Ai, você é bacana. É só ele. É só ele. É só ele. É só ele. Ô, Henrique, eu vou te matar, velho. Que? Pensei que ele era bobão, mano. Você viu, Yuri? Eu pensei que... Ei, Yuri, eu pensei que ele era bobão. Tá bom, velho. Quase que eu morri, hein. Vamos porra, duas vitórias seguidas, cara. Eu? Vem aqui. Eu? Não, coloca pra voltar. Coloca pra voltar. Pro lobby, senão... Ah, não, não sei. Não, não, não. Não, não, não. Bota o outro lobby, bota. Eu voltei pro lobby aqui. Ah, deixa eu jogar. Nossa, mano. O cara levou o cara de t-shirt ali. Acho que vou salvar essa play aqui, mano. É, clipe, porra.